Nós estamos na Semana Municipal da Cultura Indígena e para falar sobre as principais lutas e demandas dessa comunidade é que recebemos aqui no programa Espaço Aberto o Cacique Anildo Lulu. Ele é vice-presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, membro do Conselho Nacional dos Povos Indígenas, também é professor de matemática e palestrante oficial na divulgação da cultura dessa importante parcela da população aqui na região e no estado de São Paulo. Eu queria agradecê-lo pela presença. Obrigado. Bom, aqui nos trabalhos técnicos, Fernando Castilho pela Rádio Câmara, Gustavo Rosela pela TV Câmara Bauru e eu, Lidiane Oliveira, aqui na apresentação. Vamos lá falar um pouquinho primeiro sobre o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, do qual você faz parte, que foi criado em 2004? Qual é o trabalho dessa entidade? O trabalho do Conselho é muito importante para a nossa população do estado de São Paulo, né? A gente faz parte lá da Secretaria de Justiça, né? Ali junto com a Coordenação Negras e Indígenas. Ela tem um papel importante, né? De estar levantando as demandas das populações indígenas. Ficou um tempo aí meio que adormecido, mas no ano passado a gente teve a eleição, no qual eu fui eleito, né? E agora estamos aí fazendo o caminho aí, né? Entre a Secretaria, tentando trabalhar e abrir um diálogo com o governo, né? Então, o trabalho da gente é em cima do território, né? Que tem parques, nós temos 62 áreas indígenas no estado de São Paulo, tem a educação indígena e a educação escolar indígena. E a cultura, né? Que a gente tem o trabalho cultural nas comunidades indígenas, né? E temos a FUNAI, que é um órgão também importante, que faz parte pelo território indígena, na questão de agricultura familiar, né? Então, o próprio estado hoje, né? A gente procura esse diálogo para melhorar essa situação no estado de São Paulo com as comunidades indígenas. São Paulo é hoje um dos poucos estados do Brasil a ter uma política específica para a população indígena, né? Teve até a criação de um comitê específico em 2008, ligado à Secretaria de Justiça. Na sua avaliação, quais são as principais demandas e articulações da comunidade indígena hoje? Nós temos várias, né? Mas a prioridade hoje, se consiste, por exemplo, no litoral, a questão do território. Porque sem território, não há vida, não há saúde, não há educação indígena, porque é totalmente diferente uma educação indígena com a educação escolar indígena. Porque a educação indígena se faz com respeito à natureza, à água, ao rio, né? Ter espaço. Se não tem espaço, então não temos a nossa vida cultural. Então, a luta principal hoje é território e garantir o nosso direito, que é na Constituição Federal. Quando você fala na educação, a comunidade indígena, não é a educação formal que é oferecida ao restante da população, mas uma educação diferente, né? Com outras disciplinas, com outro olhar sobre a cultura indígena. Então, a educação indígena, ela é feita pelos tiramões, né? Os mais velhos, né? Os nossos pajé, que tudo ali são questão espiritual, né? A respeito da terra, nossa mãe terra, a nossa água, o nosso alimento, que na época a gente tinha toda essa alimentação tradicional, que hoje dificilmente a gente vai conseguir ter essa alimentação. Ainda mais sem o território, sem ter os seus territórios reconhecidos. Então, essa é a educação, de respeito à natureza e respeito com os animais, que são nossos alimentos e respeito à vida em si, né? Porque tudo que está em cima da terra tem vida, a própria terra tem vida e ela chora, né? Nesses absurdos, tudo que acontece. Qual é o principal desafio das comunidades indígenas que vivem nas zonas rurais ainda hoje? Então, as dificuldades, na nossa região, como é uma área degradada, né? Que foram aí desmatadas pelo próprio Serviço de Proteção Índia, inclusive foram desmatamento, teve serraria, né? Não foi os índios, foi o próprio Serviço de Proteção Índia, que na época do SPI, né? E a dificuldade hoje da gente é poder reconstruir, né? Recuperar as nascentes, recuperar as matas e também ter esse trabalho de agricultura familiar, que é muito importante hoje, que tivemos que adaptar nesse sistema para poder alimentar nossas famílias. Então, é uma dificuldade, porque muitas das vezes, penso que o governo federal, eles dão esse recurso, às vezes, outros não sabem dessas informações, que a gente ganha por filho que nasce, não, não tem nada disso. Se a gente não trabalhar, né? Não buscar parceria, projetos, no Estado, no governo federal, nos municípios, né? A gente não consegue sobreviver, porque nós tivemos que adaptar nesse estilo de vida hoje, que é no sistema agricultura familiar. Agora nós falamos das condições de vida da população indígena que vivem na zona rural. E os índios que, por outro lado, vivem nas áreas urbanas? Como é a condição de vida dessas pessoas? Então, esse trabalho novo no CEPISP que a gente está fazendo agora, que a gente tem a segunda reunião, a gente está tendo um diálogo junto com a Secretaria de Justiça, para a gente fazer a segunda sebreia, para a gente tentar trazer os parentes que fazem parte do conselho hoje, que estão no contexto urbano, para a gente ver as demandas, porque são muito também, muitas demandas, que são diferentes do que aqueles que estão nas áreas indígenas, né? Porque são outras demandas, são totalmente diferentes e tem que haver critérios e com muito cuidado para a gente poder não prejudicar o nosso povo que está na cidade, no contexto urbano, porque há muito oportunista de autodeclarado que pode também fazer esse tipo de uso e acabar prejudicando a nossa comunidade. Então, é delicado, mas a gente reconhece os parentes que estão no contexto urbano, que estão aí num sofrimento total, porque não é fácil você perder a sua floresta e tentar achar refúgio dentro de uma cidade, né? Dentro da cidade urbana e numa floresta totalmente diferente, que é a floresta de pedra, né? Então, acredito que a gente tem um trabalho muito árduo e muito grande e para isso a gente precisa ter essa reunião ordinária e fazer essas demandas. Acredito que nós temos uma educação, uma saúde também, né? E a maneira de ser indígena, ele tem que ter o espaço, mesmo que ele está no contexto urbano, tem no seu grupo, ele tem que manter a sua cultura e assim, que a gente fortalece e sobrevive e resiste até hoje. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o cacique Anildo Lulu, ele é vice-presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo. E eu queria te perguntar o seguinte, como é a situação de vocês em Bauru e na região em termos de políticas habitacionais? Nós temos hoje, né, em 1997, no qual também fiz parte, né, desse primeiro contato com a CDHU, com as lideranças tradicionais, que hoje muitos não estão, mas eu fiz parte e tive a felicidade de acompanhar essas lideranças, né? E a gente conseguiu, através do CDHU, na época em 97, né, algumas casas, né, indígenas, pelo projeto, né, de lei da Maria do Carmo Pilt na época e que tem até hoje, né? Na região a gente tem algumas demandas que já foram, né, e aí já foram feitas algumas casas, né, as demandas. Mas só que sempre a gente tem o jovem, vai casando e o Conselho faz um papel importante nesse sentido, porque no Estado todo, não só Bauru, a região, mas a gente tem aí feito as reuniões com a liderança, inclusive por isso que é importante essa reunião, a Assembleia Geral, pra gente poder fazer todo esse tipo de demanda, inclusive a questão da CDHU, que é as casas, né, que vem pelo CDHU e entre outras coisas. Então é importante ter essa Assembleia pra gente poder levar essas demandas até a CDHU. Cacique, aproveitando que estamos na Semana Cultural Indígena aqui do município, falar sobre alguns números, divulgar, aproveitar nosso espaço pra divulgar, porque o Brasil tem hoje 305 etnias diferentes indígenas, que falam 207 línguas, sendo que 17% da população indígena no Brasil não fala língua portuguesa. Como manter as tradições culturais, em especial a preservação desse idioma vivo entre as comunidades indígenas, na sua opinião? Nós temos, é, um... Eu tenho um sistema particular, um olhar na questão cultural, né, de manter a cultura. O que nós temos, esses 17% que não falam mais uma língua, mas eu acredito que está adormecido dentro deles, né? E nós que temos o idioma, a gente sempre fortalece, porque a nossa cultura nunca vai acabar, né? Dentro do Estado, que tem hoje a escola indígena, né, isto é a educação escolar indígena, que nós temos, é contratado pelo Estado, né, as escolas indígenas hoje, todo mundo sabe que temos uma escola dentro da área, onde trabalham os professores indígenas, vice-diretores, né? E isso vem fortalecer a cultura, porque tem um professor específico nessa área, né, de cultura no Estado de São Paulo. Quais são as características específicas das comunidades indígenas aqui da região de Bauru, em especial a aldeia Araribá, aqui próximo à nossa cidade, em Havaí, e outras reservas indígenas aqui no interior? Então, nós temos aqui, nós temos Guarani Nhandeva, né, o chamado do Big Guarani, e também temos Terena, né, que eu sou um Tereguá, eu sou um cisterena com Guarani, com muito orgulho, ter essas duas riquezas, cultura em mim, e tem Caigangues também, né, que inclusive era da região, né, e nós temos uma história da região, dos coroados, né, Caigangues, e em Tupã, aqui na região mesmo, Tupã, no município de Arco-Íris, tem Crenac, Caigangues, e Brauna, que tem Terena e Caigangues, né? Então, nessa região aqui do Oeste Paulista, nós temos essas etnias aqui localizadas, né? Hoje em Araribá, quantas pessoas vivem? Nós temos aproximadamente de 700 indígenas na terra indígena, né, de Araribá. Só pra gente encerrar, aproveitando aí a Semana Cultural Indígena em Bauru, na sua opinião, como garantir a preservação da cultura indígena no país, em especial aqui no Estado de São Paulo? É, garantir a cultura é garantir o território, né? E garantir o território, porque é muito importante. Sem o território, não temos cultura. Como eu disse, não temos vida, porque a nossa cultura é vida, respeitar. Então, o território é o principal pra garantir e fortalecer a nossa cultura. Ok, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto o cacique Anildo Lulu, vice-presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, também membro do Conselho Nacional dos Povos Indígenas, também professor de matemática e palestrante oficial na divulgação da cultura indígena aqui no Estado de São Paulo. Eu queria agradecê-lo pela presença, parabenizá-lo, não só pela semana comemorativa, mas principalmente pela luta e pelos direitos dos povos indígenas e de sua preservação cultural aqui no Estado de São Paulo. Obrigada. Obrigado. Agradeço também sua sintonia, lembrando que essa entrevista será exibida pelos 93,9 FM, Rádio Câmara Bauru, também pelos ganais 10 da NET, 60.3, o HF Digital, e ainda fica disponível na íntegra no canal do YouTube da TV Câmara Bauru. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto